Marcelo, reformulando então o senhor tem gasto mais tempo com cenário externo ou analisando cenário local ótimo, maravilha reformulando eu analiso tudo o tempo todo mas o que me chama atenção para alguns ativos não chama atenção para outros tantos quando a gente fala ali do porquê que eu não entrei ainda em commodities como minério de ferro através de CSN Mineração Vale, Usiminas Gerdau e aí eu estou incluindo aço junto tem muito mais a ver com o mercado externo do que com as operações e o mercado interno tem muito mais a ver com o fato de eu ainda esperar arrefecimento econômico por tentativa de controle de inflação lá fora, seja Europa, seja Estados Unidos que são ali os grandes motores nessa questão não ver uma economia pujante respondendo muito agressivamente na China de modo que eu ainda vejo algum espaço para arrefecimento de crescimento global por conseguinte redução no preço do minério de ferro, por conseguinte como a gente sabe a dinâmica ali basicamente custo fixo no curto prazo e o meu ganho depende do preço minério essa dinâmica gera o que? deve gerar resultados piores ainda o que deve gerar mais depressão no preço do ativo e por conseguinte um espaço mais tranquilo para a entrada esse caso, muito mais cenário externo nos ativos do portfólio em grande parte muito vinculado ao cenário local por quê? porque o cenário local está começando a mostrar uma inflexão no movimento macroeconômico brasileiro a gente começa a ver o contínuo a continuidade do arrefecimento da inflação por mais que lenta e aquilo ali começa cada vez mais empurrar na direção de liberar a possibilidade de redução na taxa de juros num futuro próximo o quão próximo vai ser não tem como saber mas a gente começa a ver uma dinâmica mirando no positivo mirando na derivada negativa da coroa de juros certo? e uma vez que isso começar aí a coisa vai andar bem positivamente para os ativos do portfólio certo? é bem provável que nesse momento e aí agora eu vou começar a fazer confabulação então não leve a ferro e fogo mas eu vejo como bem possível que neste momento a gente veja uma fuga de dinheiro de ativos que estão expostos à economia global que ainda vai estar num cenário de levante de juros para controle de inflação correndo para ativos locais que vão estar num cenário muito mais positivo dependendo justamente da questão dos juros reduzindo aqui no Brasil nesse momento os nossos ativos vão começar a subir e ativos como CESC e Mineração Osiminas Gerdau e Vale possivelmente venham a ter um arrefecimento pelo custo de oportunidade comparativamente ser menos interessante e aí é a hora que me interessa começar a fazer a troca dos ativos do portfólio por aquele tipo de ativo certo? então depende do que estamos falando de que ativo estamos falando certo? a referência para cada ativo do que é mais relevante muda de um para o outro mas basicamente cenário local muito mais relevante para os ativos do portfólio neste momento e cenário externo muito mais relevante para o grupo de ativos específicos que a gente quer que é os de vínculo com Iron Ore com Minério de Ferro mas que ainda não vejo como momento ainda acho que tem um espaço de arrefecimento global e espero ter sido claro agradeço a reformulação da pergunta me ajudou bastante a compreender aqui está e aí e aí e aí Obrigado.